Olha lá pai, agora vai se ligar sozinho O Pepecão, o Pepecão Rapaz que parada é essa corujá Não gosta de coisa errada É piranha, é safada Não gosta de coisa errada É piranha, é safada Não gosta de coisa errada É piranha, é safada Não gosta de coisa errada É piranha, é safada Uma na Checa para Uma na Checa Ele é gato grave A qualidade pareceu na região Uma na Checa Uma na Checa E agora o Pepecão vai, vai, vai Uma na Checa, uma na Checa Tchau, tchau.